Ronaldinho Gaúcho e irmão podem deixar prisão nesta semana. Olá, eu sou Camille Dornelis e trago os destaques de hoje. O jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho completou cinco meses preso no Paraguai na sexta-feira. E agora ele e seu irmão Roberto de Assis esperam pela liberdade. Isso porque o Ministério Público do Paraguai encerrou as investigações e decidiu não apresentar uma nova denúncia contra os dois. Assim, o processo contra eles pode entrar em suspensão e os dois retornariam ao Brasil. Essa decisão pode sair nesta semana. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, foi internado em um hospital de Brasília por causa de uma pneumonia alérgica neste domingo. Foi a terceira vez em que ele foi internado no hospital no período de três meses, mas cada vez era por um motivo diferente. A possibilidade de ser coronavírus também foi descartada depois do teste. Após cinco meses, cerca de 110 mil estudantes voltaram às aulas presenciais nesta segunda-feira. O Estado do Amazonas reabriu as escolas para os alunos do ensino médio e também da educação de jovens e adultos. Os estudantes do ensino fundamental retornam às aulas no próximo dia 24. Aqueles que moram em zonas de difícil acesso e também crianças do ensino básico continuam tendo aulas pela televisão. O Brasil voltou a apresentar uma queda no número diário de mortos pelo novo coronavírus. Neste fim de semana, sábado e domingo apresentaram valores abaixo de mil mortos por dia. Esses são os valores mais baixos registrados nos últimos 40 dias. Esses foram os destaques desta segunda-feira. Continue acompanhando o Pleno News nas redes sociais. O Pleno News é notícia de verdade.